Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui com o Moto G30 da Motorola e no vídeo de hoje vamos falar sobre a taxa de atualização de tela desse dispositivo. Nós sabemos que esse dispositivo foi anunciado com uma taxa de 90Hz, ou seja, mas não é todo o tempo que ele utiliza 90Hz não. E hoje a gente vai descobrir quanto ele utiliza geralmente. Então pessoal, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo. Nós vamos já abrir aqui o aplicativo de configurações, que a Motorola agora lançou uma função, uma opção aqui de tela. Você abre o aplicativo de configurações, vamos clicar na opção de tela e agora tem essa opção aqui. Você rola até o final e vai ter a opção de atualização da tela, que não tinha anteriormente. Só que agora no Android 11 para frente aí, lançarei essa opção. E agora você pode verificar a atualização da tela do seu dispositivo. Geralmente a opção automática, ela utiliza a menor HZ possível para não comer muita bateria. Já se você quiser uma menos suave, que é a 60Hz. E tem a 90Hz e tem a 90Hz, que é muito leve. No caso aqui eu vou até ativar aqui, se realmente vocês conseguem ver a fluidez. Mas realmente pessoal, a gente... Ó! 90Hz é outro... Muito leve mesmo, realmente. Não é a mesma coisa do automático. O automático você até rápido, só que aqui é muito suave. 90Hz é da hora, viu? Só que essa opção, ela consome bastante bateria. Então não é muito indicado, geralmente, você estar utilizando 90Hz direto. Porque senão sua bateria vai, ó, pro ar. Então eu aconselho você a deixar na opção automática mesmo. Que se por acaso você tiver... Ah, eu jogo um jogo que tem que rodar em 90Hz, senão eu sou ruim. Então, o jogo, na hora que você coloca lá 60 de HP ou 60 de HZ ou 90 de FPS, ele já configura o aparelho a rodar nessa resolução. Então pessoal, fica tranquilo que quando você tá no automático, ela pode tá rodando também 90Hz, independentemente do aplicativo que você esteja mexendo. Então, vou deixar aqui na opção de automática mesmo, atualização de tela, pra não gastar muita bateria, né? Porque bateria hoje em dia é complicado. Então pessoal, valeu. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Que em breve a gente pode tá respondendo aí com algum vídeo a respeito aí da sua vida. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho